Música 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 É o shopping carinho moçada Abre a H&T H&T Música 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Os pares vão marcando e logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinha pela mão O chão está ririnho, é um chão bonitinho E todos vão cantando a marcação Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A gaita vai gemendo, meu coração querendo Manicota mais parceira das chinotas do rincão Os chões caro e rinho, os chões arrastadinho E todos vão cantando a marcação